Fala aí, rapaziada. Coisa linda, coisa linda. Quarta-feira gorda. Chegou a artemia mais cedo. Vocês já sabem. Finalmente, rodóstomos. Galera que estava aguardando rodóstomos. Chegou, pessoal. Carregamento pesado, hein? Mas tem que correr, tá? Só consegui comprar 500 rodóstomos. Isso acaba rápido, porque está todo mundo procurando. Então, corre para não ficar sem rodóstomos. Tantanix. Beta-fêmea. Variada. Tem Dumbo, tem Dragon, tem comum. Muita betinha-fêmea. Cascudo. Borboleta L168. Não vai dar para ver pelo saco, não, porque o saco é muito embaçado. Mas é o Borboleta L168. Ó, esse cascudo aqui é uma variação. Ele lembra muito o Tigre de Bola, mas é um... Eu nem sei a numeração dele certa. É um Tigre de Bola lá de Rondônia. Muito bonito ele. Parece uma onça. Cascudinho show, hein? Mais cascudo borboleta aqui. Aqui dá para ver melhor. Mais L168 borboleta. Mato Grosso, véu. Aquele véu é um toalvel muito grande não, mas tá um véuzinho. Coridora Meline. Parece que esse aqui é tudo do Mário. Vou até separar. Acho que só vieram nove. Ó, Paroto 5 Zaroldoi. Aquele mini cascudinho. Mini Paroto 5, que é todo pintadinho lindo. Vem mais barato, hein, galera? Baixou o Aroldoi. Ó, Severo Red Spot é de pequeno. Cinco, seis centímetros. Eu tenho do grande aqui também, mas agora chegou do pequeno. Vieram só cinco Severo. Ó, Baiacu Metallic Puffer. Muito show de bola esse Baiacu, galera. Come ração à vontade. Já peguei da outra vez, vale muito a pena. Mais um pouquinho de Paroto 5. Mais Paroto 5 Zaroldoi. Isso aqui ali é mais Rodóstomo? É, isso aqui é tudo Rodóstomo. Isso aqui tudo Rodóstomo. Então é isso aí. Gostaram? Então a semana tá regada, né? Viram que chegou muito peixe. Foram três fornecedores diferentes ontem. Dois fornecedores diferentes hoje. E amanhã tá chegando diretamente da Amazônia, hein, galera? Já vou dar um spoiler. Tátia Orca, Disco Selvagem, Apistograma Mendese e outras coisas mais aí surpresa. Fica de olho aí. Fui.